Como ajudar irmãos que ainda acham que podem comprar pedaços no céu? Exemplo, conheci uma senhora que disse ter pago ao representante religioso da sua congregação 10 mil reais pelo seu perdão e entrada no céu após a sua morte. Por que tanta manipulação de pessoas que se dizem representantes de Deus? Na verdade, existem muitas formas de nós estarmos negociando com Deus. Não é somente essa, não. Essa, pelo menos, já está até mais objetiva, em que a gente está vendo que tem uma quantidade de dinheiro envolvida e mais nitidamente você enxerga, opa, essa daí não deve ser verdadeira. Mas existem algumas mais sutis, que são até mais perigosas. Existem, por exemplo, algumas pessoas que dizem assim, olha, a doutrina espírita fala, fora da caridade não há salvação. Então, eu preciso fazer a caridade para que eu consiga me salvar. E as pessoas, então, se lançam a fazer atos em favor do outro, olhando para cima para ver se Deus está vendo. Então, chegando agora a época do Natal, aí o pessoal vai comprar aquele monte de boneca do cabelo duro, das perninhas duras, do bracinho que a gente enrosca assim, e quando a criança quer brincar, o bracinho da boneca pula fora. Então, aí vai comprar aquelas grosas de boneca, abrir a mala do carro, pode pegar, e pronto, olha, caridade, estou fazendo caridade, estou fazendo caridade, como se isso fosse. E, de certa maneira, ainda que subliminar, há pessoas que estão acreditando, que estão comprando a salvação através da doação de uma boneca. O ato de você pagar em determinadas instituições, determinados valores, é mais fácil de identificar. Mas existem muitos de nós que, pelo fato de não haver dinheiro envolvido, acreditamos piamente de que as nossas ações desse nível vão promover em nós a libertação das nossas almas. Sem dúvida nenhuma, é melhor do que a indiferença. Mas nós não podemos jamais acreditar que a nossa ação apenas mecânica de abrir a mala de um carro e entregar brinquedos, bolas e bonecas para as crianças será contabilizado para nós como sendo um instrumento da, entre aspas, salvação das nossas almas. Nós salvaremos os nossos corações e as nossas almas não é realmente pagando um dinheiro em determinado lugar, nem é também fazendo uma ação em que o coração não toma parte. Nós só fazemos a caridade quando os nossos corações se emocionam com aquilo que a gente faz, quando nós olhamos no olho das pessoas. Quando nós nos transferimos para a vida do outro e nos sentimos como sendo o outro. Não é para amar ao próximo como a si mesmo? Então, quando eu pego o farnel que eu vou entregar para alguém e eu olho a pessoa no olho e eu me transfiro para ela naquele momento e penso que sou eu recebendo dela aquilo e que eu poderia estar lá, porque pela reencarnação, aquela pessoa está naquela posição e eu estou nessa. Mas nada impede que eu pudesse estar na situação dela e ela na minha. Nós somos absolutamente iguais. Então, quando eu faço esse movimento, eu me sinto verdadeiramente envolvido. Às vezes eu não tenho nem dinheiro para dar, mas eu toco na mão da pessoa. Quando, por exemplo, numa repartição pública, a pessoa vem limpando e você diz assim, Oi, como é que você está? Está tudo bem? Está tudo bem. E as crianças em casa, como é que estão? E você trata a pessoa como pessoa. Você não deu dinheiro a ela. Você tratou ela como pessoa. Ouviu, olhou no olho dela. Isso vale muito mais do que, de repente, você abrir um carro cheio de bonecas para entregar. Porque o que importa é o que o coração sente. Vender, comprar um pedaço numa instituição realmente não é uma boa opção. Mas entregar as bonecas na crença de que a caridade é que salva através desse expediente também é uma ilusão. Então, abracemos a proposta que o Espiritismo nos traz de dizer que a caridade é quando nós nos movemos, como diz Jesus, de íntima compaixão. Quando eu me comovo com aquilo que acontece com o outro. Quando eu sinto a dor do meu semelhante. Quando eu me aproximo dele. Quando eu pego na pessoa e digo, Está bem? Está tudo bem com você. Quando eu me importo com o outro. Nem tem dinheiro envolvido. Às vezes pode ter. Mas em casa, dizer que ama a pessoa, dar um abraço, cuidar de um familiar que já está idoso, com mais paciência, quando ele não consegue comer direito. Quando ele derrama tudo. Ou uma criança que é mais danada. Ou dizer ao nosso cônjuge que nós o amamos. Estar mais solícito para um filho. Isso sim, salva muito mais as nossas almas do que as pseudo-crenças de que a gente vai comprar com dinheiro, seja entregando numa instituição, seja enchendo a mala do carro de bonecas para dar para quem a gente sequer olhou nos olhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.